Eeeeeeém Estou confoltado EEEEEEEE Comida normal, comida normal, comida normal Aloia galera Hoje nós estamos aqui com um vídeo muito legal e muito diferente que é Comida gigante Vs Comidas normais Só que olha essa comida gigante, como é diferente É uma boia gigantesca É uma boa, a e bois são comestíveis? Não. Não são como vocês. E como vai funcionar, então, isso, né, Rafa? Então, galera, olha só. Nós temos a roleta ali que vai participar também desse desafio. E aí, se cair comida gigante, a gente vai ter que ficar em cima da boia na piscina. E tentar ficar ali na piscina por 30 segundos sem ser derrubado. Porque o pessoal que tá aqui do lado de fora vai tentar fazer de tudo pra derrubar a pessoa que tá em cima da boia, entendeu? É, a sorte é que a boia é gigante, né? É, mas... Algumas, algumas. 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 E aí, galera, quem tirar a comida normal vai ter que comer. Exatamente. Depende da comida. Então já capricha no like aí embaixo, deixa muito like. Qual é a meta, Rafa? A meta de like pra esse vídeo é 75 mil likes. Bate a meta de like. E também faz o quê, Felipe? Se inscreve aqui no canal porque a gente tá postando vídeo todo dia no canal. Então se inscreve pra não perder nada. A gente tá fazendo live também. Vários vídeos bem diferentes e legais. Então se inscreve. Se inscreve. Vem pra debaixo da galera se você quer assistir. Se prepare e vamos nessa. Uh! Então, galera, vamos começar. Pra isso, nós temos que girar a roleta. Pra saber se vamos comer comida normal ou gigante. Zero e um pra ver quem começa. Zero e um. O Stephanie é a primeira. Zero e um. Opa! Segunda! Ímpar. Ganhei, você é o último. Eu sou o último, galera. Então vamos lá. Primeiro é a Stephanie. Vamos ver o que que cai na roleta dela. A Stephanie já tá aqui com a roleta. E ela vai girar pra ver se vai ser uma comida gigante ou normal. Eu acho que ela tem que pegar comida primeiro. Depois vai ser a gigante ou normal. Pode ser, pode ser. O que que ela preferia? Porque aí vai ficar aquele suspense. Será que vai ser grande ou porque é? Já peguei uma. Mas já peguei. Eu quero que você chegue a comida normal. É batata. Ah, é batata batata. Eita! Ah, ela tem vantagem, né? Porque a boia é grande. É a boia bem grande. Então a gente vai pegar a boia lá. Tô aqui com a batata gigante, mas eu quero tirar a comida normal, galera. Então vamos lá. Eita! Você quer se molhar, né, Stephanie? Comida normal. Vamos ver o que que cai. Quase! Não, gente. Então ela vai ter que comer a batata. Prontinho, gente. Eu acho que eu me dei um pouco mal. Eu devia ter tirado comida gigante nessa. É verdade. Mas tudo bem. Você pode tirar gigante em todas. Ué, você pode, depende da sua... Ué, gente. Ela pode comer. Ô, Gil, não pode! Como assim, irmã? A Gil roubou a batata. Só que agora é minha vez, né? Agora é sua vez. Vamos ver. Marshmallow. Tô aqui com o marshmallow, gente, mas pelo gigante. Eu quero ficar em cima dele. Ele é bem grandão, então acho que eu não vou molhar. Vamos ver aqui o que que eu vou tirar. Comida gigante, comida gigante, comida gigante. Comida normal, comida normal, comida normal. Ai, comida normal. Vai comer marshmallow. Calma aí, você não gosta de marshmallow? Gente, que eu saiba, a Rafa gostava de marshmallow. Ela come no acampamento. Mas é só um pedacinho. Não como, tipo, esse... O marshmallow é aquele branquinho. Tá bom, né? Não, bota tudo na boca. É, tem que comer tudo, irmã. Não vale isso, não. Eu, 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 eu. É minha vez! Vai, Ju! Ai, gente, calma. Hambúrguer! Ai, eu quero pegar comida, gente. Hambúrguer normal? Já estamos com a boia de hambúrguer. Bora lá. Eu quero pegar comida de verdade. Vai, irmã! Comida gigante! Comida de verdade! Comida gigante! Comida gigante! Comida gigante! Comida gigante! Comida gigante! Comida gigante! Essa boia seria bobo, porque dava pra segurar aquele negócio branco. É, essa é boa. Mas eu vou lá comer, então. Ê, vou pegar. Olha só, tá parecido com o da fada boia. Tá gelada. Ai, mano. Tá gelada? Vamos ver. Olha, o recheio é recheoso. Bem gostoso. Melhor do que pegar comida gigante, achou? Acho que sim. Galera, vamos lá. Vou sortear a minha vez. Já peguei aqui, galera. Comida de banana, comida gigante. Isso é bom! Gosta, Luiz? Gente, eu não gosto. Sabe por quê? Ele não, porque tem leite, né? Não, ele já se deu mal. Ele não gosta e o tamanho da boia não é pequeno, não é tão grande. Eu tinha que pegar o marshmallow ou a batata pra cair na piscina. Eu queria pegar essa boia como comida, porque eu adoro, gente. Vamos ver, galera. Vira. Boia! 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 Então ele vai ter que entrar na piscina com essa boia. Marca aí 30 segundos. Vai que ainda tem tempo. Vai, que ainda tem tempo. Não! Vai, Ju! Tá cagando nele? Para! Me ajuda, Stephanie. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Saca na cabeça dele. Isso, Stephanie. Boa! Vai, Stephanie! Boa! Cuidado, Ju. Cuidado com a minha própria cabeça. A gente vai acabar. 10 segundos, gente. 10 segundos. Larga! 5. Vai, me ajuda, me ajuda! Vai! 4. 3. Não, não, não. 2. Acabou! Ah, consegui, gente. Foi muita moleza, gente. Foi muita moleza. Bom, gente, eu consegui sair sem cair na piscina, né? Mas olha só, eu fiquei encharcado, então não adiantou muito. Não adiantou nada. Agora eu vejo a Stephanie de novo, segunda rodada. Vai, Stephanie! Vai! Abanão! Abanão! Comida normal. Comida normal. Piscina! 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 Piscina normal! Aê, Stephanie! Só eu que vou cair na piscina mesmo? Só você, Felipe. Só você mesmo. Quem pegar a comida repetida, então, agora vai na piscina. Tem um pequeno problema nessa banana. Ela tá bem verde, gente. Isso aí é mó vacilo. Abanão, isso aí mesmo, gente. Porque foi hoje, né? Pro desafio. E tu já tá com banana na roupa. Vai, Stephanie, vai. Uma banana verdada de barriga? Acho que dá ou não dá? Tá ruim? Tu que tá comendo batata ainda, Ju? Minha irmã, você se entrega assim, né? Já comeu, tá bom, gente. Tá bom, viu? Parabéns. Eu vou aqui, irmã. Aê, minha irmã. Sou eu. Vai, vambô. Banana! Se cair banana, ela vai direto pra piscina. Vamos ver, vamos ver. Starbucks. Ou seja... Já é comida repetida. Vou ter que tomar. Vou ter que tomar. Vou pegar, vou pegar. Vou ter que tomar, gente. Caiu Starbucks. Não, calma aí, calma aí. Não, não, calma aí. Tu vai ter que tomar, não? Por quê? Você caiu na piscina, coboia? Ué, mas tem a chance de você cair na piscina também. É. Por que que você vai tomar? É, porque ninguém tomou. A regra é só, tipo, já tirou um, vai na piscina. Ah, entendi. Então tá bom. Então vai, gira a roleta. Então vai, tira a roleta. Gira a roleta. Vem, a comida gigante. Vem, comida gigante. Vem, comida gigante. Comida normal. Não é possível. Nada mudou. Vou lá. Vou pegar o meu Starbucks. Gente, não é possível. Essa roleta tá roubada. Bom, gente, já tô aqui com a bebida. Vamos lá. Vamos ver. A Rafa tá bebendo. Não dá pra ver se ela tá... É bom? Mostra na sua boca. Ah, gente, é de café. Ai, bonzão. Então bebe. Bebe tudo, vai. Não gosto. Marshmallow, ela não gosta. Gente, vocês sabem que eu não gosto de café também. Porque o café estragou aqui o negócio até. Parecia que era bom. Mas no final fica aquele gostinho amarguinho na sua boca de café. Não, gente, já foi. Agora é vez da Ju. Minha vez, amores. Vamos ver. Banana. Já peguei. Marshmallow. Já foi comido. Então, Ju, você vai direto pra piscina. Perfeita, já tá faltando tempo. Sai. Segura, irmã. Se mantém. Se mantém, irmã. Sai. Ele tem que... Ele tem que... Cuidado. Eu vou sem mim. Cuidado. Cuidado. Para. Faltam 10 segundos. 10 segundos. Vai, vai, vai. Vai acabar. Vai, vai acabar. Acabou. Ninguém conseguiu derrubar a minha irmã. Eu tentei molhar ela ali pra desestabilizar, pra ver se ela virava, mas não deu certo, galera. Minha irmã, muito boa, muito forte. Uma menina treinada. As comidas que não foram ainda, não foi. A pizza, o cupcake, o donut e o abacaxi. Quatro que não foram ainda. Abacaxi. Aê! Vem a comida na borda, vem a comida na borda. Vem a comida normal, comida normal, comida normal, comida normal. Gigante, vem a gigante. É, comida é gigante. Ele sempre pega a comida gigante, né? Volta aí, Ju. 30 segundos. Tô contando. Começou. Sai, Stephanie. Sai de perto de mim. Pega, vai, gente, vai. Puxa ele. Puxa ele, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, gente, vai. Vai, irmã. Sai. Não, 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 não. Não, não, pelo amor de Deus. Vai, vai, Aba. Vai. Vai, irmã. Minha vez agora. Vamos ver, eu quero tirar... Deixa eu fazer pizza. Vai, Mara. Ela caiu na banana para... E quem caiu na banana foi ela. Ela. É, ela. Quem caiu na banana foi ela. Ela. É, ela. Quem caiu na banana foi ela. Pera aí, calma. Vai, salva. Não, não, para aqui. A gente não tá muito acalma. Não, não tá muito acalma. Para, Felipe. Vai morar ela. Se joga na banana. Ela vai se jogar. Sentou. Ela sentou na banana. Segura aqui que vai derrubar ela. Olha lá o que foi, o que foi. Vai, trabalhando. Derruba. 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 Pega o negócio, Ju. Puxa ela pra... Derruba. Gente, tá contando o tempo. Vai. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça dela. Joga água nela. Gente, derruba ela, gente. Felipe, entra na piscina para derrubar ela. Entra na piscina para derrubar. Não fale, não fale, não fale. Vai, vai. Aê. Aê. Fala da banana. E agora é a Rafinha. Aê. Vamos lá, gente. Vamos ver o que eu vou tirar aqui. Cupcake. Cupcake. Agora o que tem que ser? Boia, tem que ser boia, tem que ser boia. Boia, boia, boia. Tem que ser boia, bota no chão e vai. Boia, boa, boa. Boia. Boia, boa. Fala normal. Fala normal. Brasil, isso é Brasil. Um é de coco e o outro de moranquinha. Tem que ser de coco. Tem que ser de coco. Tem que ser igual a boia. para a gente ver olha a cabeça de coco que tal é de coco meu Deus é de que? é de que? é muito bom mas é minha vez é cupcake anão vai cair na piscina vai cair na piscina pega o cupcake e mergulha na piscina vai ai agora tá contando já hein vai vai Rafa ai seu Felipe já foi ai você que derrubar ela vai Felipe derruba vai vai sai não solta não solta acabou o tempo vamos ver o que que eu pego aqui pizza pizza ah não abacaxi abacaxi vamos lá vamos ver o abacaxi vamos fazer aqui uma trem do tiktok vai eu vou botar assim ai tu segura aqui Ju olha a mágica gente ai no pé ai no pé e a mágica e a mágica é o seguinte e a mágica é o seguinte já ta pronta aqui o abacaxi por favor eu levei abacaxi tem espinho só que esse daqui nem ta com espinho caraca é uma pancada no meu pé gente peguei vamos ver inteiro 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 vai tá bom mesmo caiu meu até espirrou o abacaxi bom galera foi esse o vídeo foi muito divertido quem gostou baixa a nossa meta setenta e cinco mil likes comidas gigantes versus comida normal isso foi bem divertido né Rafinha capricha no like e se inscreve no canal porque só quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão rapidinho chega lá notificação vídeo novo rápido Luiz ai você já entra já comenta já curte já faz tudo é de graça não custa nada se inscreve aperta no botão vermelho aqui embaixo um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau